O Ministério está preparando um novo edital para as cidades digitais. Explica um pouquinho como é que isso vai funcionar. Então, nós estamos retomando o programa de cidades digitais, já caminhando na direção de cidades inteligentes. Então, lembrando que o programa de cidades digitais, ele visa colocar uma estrutura de alta capacidade, conectando órgãos públicos com algumas praças com sinal aberto, desenvolver programas aplicativos de governo eletrônico e ações de capacitação e formação da população e de técnicos da Prefeitura. Então, nessa nova versão que nós vamos lançar agora, que deve atender a 107 municípios, nessa nova versão, um elemento importante, talvez que distinga das versões anteriores, é a questão do compartilhamento da infraestrutura. A infraestrutura é contratada pelo Ministério, todo o serviço de implantação, toda essa implantação, ela é paga com o orçamento da União e doada ao município. Só que agora, o município, ele assinou conosco um novo acordo em que ele se obriga a compartilhar essa infraestrutura. Então, a gente está acreditando que isso pode levar a que provedores de acesso à internet, particularmente provedores regionais, eles possam se consorciar ou eles mesmo tomarem a iniciativa de implantar essas redes, porque eles, posteriormente, poderão utilizar essas redes para comercialização de serviços, garantindo a manutenção e a capacidade para a Prefeitura. Quer dizer, é um acordo, uma parceria que pode se constituir. A gente já tem alguns exemplos bastante interessantes, e isso é um elemento central para garantir a sustentabilidade do programa e ampliar o acesso da população à internet. Um provedor que tenha uma infraestrutura implantada, ele já pode partir disso para multiplicar o acesso local à internet. As regras são aquelas conhecidas, tem um critério de seleção por IDH e o governo federal banca a instalação dessa rede. Então, essas cidades já foram previamente, uma parte foi previamente selecionada, de acordo com critérios conhecidos, e uma outra parte é a indicação de emendas parlamentares, onde aí a indicação do parlamentar, o orçamento por ele indicado é incorporado, o orçamento completo do programa, e aí as cidades são elencadas dentro da licitação. E de que forma os pequenos provedores podem agir, demonstrar interesse, enfim, isso já é algo que eles se manifestam quando esse edital sair? Então, a gente, bom, primeiro que nós estamos sempre abertos aí a formar parceria, quer dizer, discutir com os provedores, e qualquer um que quiser ter acesso ao termo de referência, aos elementos do programa, é só escrever para o Ministério lá, que a gente manda, quer dizer, nós queremos compartilhar com todo mundo. Segundo, é que o mais importante, em lançando a licitação, nós estamos mais ou menos, nós estamos trabalhando com um edital que vai ficar na praça por pelo menos três semanas, de tal forma que empresas possam se consorciar, possam formar parceria entre elas para implantar aí a infraestrutura. Há uma outra vertente que tem chamado atenção de provedores, que é dentro do programa Internet para Todos. Como é que isso funciona e se efetivamente vocês estão conseguindo o interesse efetivo desse tipo de prestador de serviço? Uai, nós temos, assim, o Internet para Todos, lançado no final do ano passado, ele teve uma procura muito grande por municípios, nós tivemos aí mais de 4 mil municípios, se inscreveram, lembrando que isso representa quase 80% dos municípios brasileiros, de todos os tamanhos, de São Paulo, o menor município do Brasil, ou os menores municípios, que indicaram 40 mil localidades. Essas 40 mil localidades aí podem e devem ser atendidas por ou empresas de telecomunicação ou por provedores. E em muitos casos, são os provedores, a gente tem vários provedores que nos procuraram, mostrando interesse em atender um município, um conjunto pequeno de municípios, que é a sua área de atuação. Então, nós já lançamos uma plataforma de credenciamento de provedores, ela já está no ar desde o mês de julho, final de julho, começo de agosto. Nós já temos mais de 30 empresas que já entraram na plataforma pedindo o seu credenciamento. E nós já tivemos a manifestação de interesse de perto de 100 provedores ou empresas de telecomunicação, para os quais nós encaminhamos todas as instruções de credenciamento. É muito simples, tá certo? Na verdade, é quase que uma manifestação. Ao entrar com o seu CNPJ, os dados são retirados da Receita e da Anatel. Então, nós já temos o cadastro pronto, tá certo? O que o provedor tem que dizer é qual é a área de interesse que ele pretende atender. E é importante que ele diga também o tipo de tecnologia. Não que isso seja um critério de exclusão, não é. Cada provedor pode atender. Então, você tem aí diversas iniciativas. E é muito bom que assim seja, porque cada região do Brasil tem um tipo de necessidade. Então, a gente está imaginando que agora, tá certo? Em breve, esse programa já comece efetivamente a ser implantado em campo. E esse, basicamente, ele tem uma estrutura já prevista que garante uma isenção de tributo para a oferta comercial do serviço. Sim, a isenção de ICMS, eu acho que é importante dizer que muitos pequenos provedores já estão no simples. E, portanto, eles já têm a isenção de ICMS. Então, não há uma dupla isenção. Mas, para os maiores, tá certo? Haverá isenção. E a isenção de ICMS também ocorre na aquisição do backhaul. que, muitas vezes, o serviço que ele presta não tem isenção porque já está no simples, mas, quando ele compra o backhaul, ele tem a isenção e isso repercute na oferta final do produto.